Abertura 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 Olhando a Microscope, você vê que esse verde é meio estranho. É um verde que parece que tem uma coisinha amarelada em volta aqui. O que sugere a mistura de um azul com um amarelo. E efetivamente, esse espectro que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a fitalocinina de cobre. A fitalocinina de cobre foi sintetizada no começo dos anos 30 e só começou a ser usada como material pictórico bem depois. Artista nesse nível é muito resistente para mudar pigmento. Isso aqui só foi introduzido em lápis de cor de qualidade bem depois. Impossível esse desenho ter sido feito na década de 1920. Impossível. Agora, olha o detalhe. Eu não posso falar que o desenho é falso. Não posso falar. Eu posso falar que aquela declaração daquele indivíduo ela não corresponde à verdade. Porque é impossível que esse desenho tenha sido feito na década de 1920. Agora, daí eu falar que é falso é uma inferência que eu não posso fazer. Ele pode não ser falso. A pessoa simplesmente pode ter ganhado de alguém e inventou essa história para poder vender. sem ser da próxima. Uma das coisas que a gente queria saber. Será que não foi retocado? Alguém ganhou. Eu nunca ouvi falar de retoque em desenhos na psicóloga. Mas, de repente, poderia ter sido retocado. Então, a gente pegou uma das janelas. Essa imagem com luz branca. Isso aqui tem um reticulado. De cada ponto desse reticulado, a gente fez um espectro. E a gente pegou uma banda da fitalocinina. Isso aqui é uma imagem com cor falsa. Quanto mais escuro, mais azul, mais fitalocinina tem. E vocês vejam que ela é exatamente igual à janela. Portanto, foi um retorno. A gente fez o mesmo com o trono da árvore. Aqui a imagem com luz branca. Aqui a imagem rama. São exatamente iguais. Quanto mais vivo o verde aqui, mais... Perdão, aqui era... Desculpa, né? Aqui a gente usou a... Ficava sereno aqui. Como o azul era azul da Prússia, tinha uma banda do azul da Prússia. Quando a gente fez o mesmo com o verde, que é uma mistura de um amarelo, que eu não fui capaz de identificar, com o azul, que é azul da Prússia, a gente encontra uma imagem rama que é exatamente igual à imagem desse trono. A gente só está mostrando uma aí, mas a gente fez de vários outros pontos do desenho. E aí, esses desenhos da Prússia do Amaral foram exatamente a sobrinha-neta, que cedeu para que eu pudesse fazer análise. Aqui tem um pouco de verde, aqui tem azul, tem um pouquinho de amarelo e tal. E todos os pigmentos que a gente encontrou, eles são compatíveis com o que você espera para a época. Esse caderninho, inclusive, que tem esses desenhos, é mais ou menos da mesma época, de 1926. É, por sorte, a mesma época do desenho da pessoa. Então, todos os pigmentos aqui, olha, o verde é uma mistura do azul da Prússia com alguma outra coisa, o azul é o azul da Prússia. Pigmentos inorgânicos, majoritariamente. E, para fechar esse conjunto de exemplos, eu vou mostrar um caso curioso isso aqui. Olha que interessante. Esse quadro, se a gente pode chamar de um quadro, está vendo, está bem rasgadinho aqui, só que é um pasfatum que envolve a moldura do quadro, ele foi achado no lixo. Olha o estudo de química. Há algum tempo atrás, um funcionário da química, ele estava saindo lá, e o rapaz estava lá numa encenaria, e tinha um outro funcionário carregando um monte de quadro no carrinho para jogar no lixo. e ele olhou assim, e o rapaz começou a tirar, e disse, faz o que com isso? Falei, vai jogar fora, que é para descarte, deram baixo, agora está precisando de um espaço lá, ele tem que descartar. Ele achou bonito, porque ele gostava. Mas eu posso ficar com isso? Eu falei, pode, vai ser jogado fora. Ele estava chorando, se ele não tivesse tirado, ia tudo literalmente para o lixo mesmo. E ele pegou vários, ele pegou todos que estavam lá. Ele gosta muito de... E aí, analisando isso aqui, a gente tem um pintor muito importante, um pintor francês, o Dorrice Triot, ele se especializou em pintar Romatre, que é o bairro da boimeia parisiense. E a gente estava analisando, mas vamos fazer uma análise para ver se os pigmentos são compatíveis com uma pintura de 1923. A textura do quadro é grossa, não é offset, não é uma cópia comum, uma pessoa já de tinta, então a gente... Embaixo daquele Pasquatu, isso aqui é uma imagem feita com luz em ângulo rasante, está escrito o procedimento Daniel Jacomé. Pesquisando, Daniel Jacomé foi uma pessoa que se especializou em fazer cópias de artistas famosos, usando uma técnica chamada pochoada. O tipo de pigmento que ele usava era um tipo guache. Ele fazia várias extensas e reproduzia a obra de vários pintores importantes da Europa, fazendo a deposição de tinta, usando várias extensas. e me dizia que ele era muito... Ele se estabeleceu em 1920, em Paris. Ele é muito conhecido. E no outro canto, a gente também vê no rasante, com os direitos de reprodução. Então, primeira coisa, é óbvio que isso aí não é uma obra original, é uma pintura. Mas é óbvio também que isso é, ou pode ser, uma cópia feita por esse método. que é uma cópia. E quando nós fomos fazer análise, a gente encontrou, é um instrumento de novo, que não podia ter sido usado em 1926. E eu ainda estou desesperada tentando descobrir, junto ao ateliê, que até hoje funciona, são os bisnetos. Daniel Jacomé, que toca em loja de empreendimento. Mas é muito difícil conseguir essa informação. A própria associação, como ele se criou, eles querem 100 euros para te dizer, para te dar uma informação. Eu acho um pouco. Então, a busca continua. Não é uma obra verdadeira, mas é uma cópia, ele tem outras coisas lá. E depois, depois desse trabalho, eu vim descobrir que isso é uma coisa super comum acontecer. As pessoas jogam fora, às vezes, obras que valem fortunas, porque não conhecem. Um aluno de doutorado do Chile, que está trabalhando comigo, disse que aconteceu lá no Museu de Santiago, e eu joguei fora, porque ele estava muito degradado o quadro. Eu vou pular essa parte aqui. Do ponto de vista de países culturais, acho que vale a pena falar, esse aqui é um exemplo que eu sempre dou. É um trabalho que não fui eu quem fez, mas tem um trabalho muito emblemático de aplicação, espectroscopia ramã e patrimônio cultural. Isso aqui é uma iluminura, é um desenho que tem em um livro sagrado bizantino. Isso aí pertence à Biblioteca de Trânio. Estima-se, porque só tem mais um outro, que está lá na Biblioteca do Vaticano. O valor dele é mais ou menos um milhão de dólares. E por que ele é tão valioso? Um dos motivos é porque é o único livro sagrado que tem anjinhos, que são negros. Anginhos, geralmente, por definição, tem a bochecha rosadinha, branquinho. É a única iluminura que tem anjinhos negros. E também, por isso, levou a fortuna. Quando foram analisados, quem fez esse trabalho foi o Robin Clark, lá do University College de Londres. Quando ele fez a análise, ele descobriu que esse preto não tinha sido originalmente usado. Isso é sulfeto de chumbo. Então, ele acha, um dos brancos mais utilizados é o branco de chumbo, que é o carbonato básico de chumbo. Eu tenho uma teoria e ele tem outra. Mas ele acha que o sulfeto se formou, porque usava-se naquela época na Biblioteca, não tinha lâmpada, usava-se aquelas tochas. Então, você queimava com um estilo orgânico, rico em enxofre, o ambiente ficava rico em enxofre, e aí acabava a formação de sulfeto. Eu não vejo como. Mas, enfim, ele acha que é isso. Eu acho que é por causa da reação entre o que dá a cor rosadinha, que pode ser, né? Que é o sinabro, que é o sulfeto de mercurio. E o branco, que é o branco de chumbo. Aí, por conta de um processo que permita que os íons fiquem em contato, que é uma outra história, acabou se formando o sulfeto de chumbo. Mas vocês imaginam o que acontece? O que a ciência faz no caso desse? Você fala para a pessoa... Sabe aquele teu livro lá, do Santino, que valeu um milhão de dólares? O que é esse? Pelo menos nesse sentido, da cor é que valeu um milhão de dólares. Então, muitas vezes, donos de coleção, curadores de coleção, gerente de acervos, eles não estão muito interessados em saber se a obra é verdadeira ou não. Por vários motivos, né? Uma, porque se a obra não for verdadeira, pode parecer que é incompetência dele. Outra, ele pode ter levado o maior conto, né? Pode ter levado... ter pagado um amigo, né? Literalmente, comprado alguma vez por uma fortuna, que é falso. E, às vezes, também, infelizmente, ele participa de um esquema de lavagem de dinheiro. Recebe dinheiro para comprar coisas falsas. Só quem tem lá na capela Scrovegne, lá em Palma? É a mesma coisa, né? Eu perguntei para o físico, meu amigo primeiro que estava junto, ele falou, como é que há algas? As algas são pretas, né? Que coisa estranha. Só Jesus tem a obra dourada? Ele olhou e falou, sei lá, vai ver que é porque os apóstolos não tinham sido batizados, né? Um pouquinho mais para cima, assim, tinha um anjo, né? Com a auréola preta, né? Até o anjo. Aí, sei lá. Mas o que acontece é que é uma prática em arte que o material que você usa para representar as figuras esteja ligado à posição social da figura. Então, por exemplo, se você tem um quadro que tem Jesus e algum apóstolo, ou Jesus e algum santo, e ambos usarem roupas vermelhas, o pigmento vermelho na roupa de Jesus vai ser ensinado, que é um pigmento muito caro. E tenham certeza que o pigmento na roupa do santo ou do apóstolo vai ser uma tinta, um corte de ferro, que é uma tinta. Porque existe essa prática. As matérias-primas mais caras serem usadas com as figuras mais importantes. Vocês não acharam que vou falar só de pintura? Um outro patrimônio cultural muito importante é o patrimônio cultural associado à música. Então, a Europa tem uma tradição muito grande em órgãos, órgãos de tubo. E existe um construtor em particular, que é o Arp Schmittler, que é um construtor de órgãos alemão. E as obras dele eram super conhecidos, o som do órgão tem um som muito específico. E o que estava acontecendo é que os tubos, por onde sai o som, estavam sendo corroídos e estavam, em alguns casos, caindo, estragando. O som estava se alterando. Então, a comunidade europeia financiou dois projetos, um para identificar o que é esse produto de corrosão e o outro para desenvolver monitores. E eu tive a sorte de participar do segundo projeto, que é o Sensório. O que a gente tinha que fazer era entender um pouquinho mais essa corrosão de chumbo. Só que o esquema, vocês teriam uma ideia de como é que é o órgão. Aí, o que nós fizemos, foi desenvolver os sensores que nós colocamos atrás, no painel, cristais de quartzo, recobertos com chumbo. Então, nos primeiros momentos da corrosão do tubo, a gente já tinha informação. E a gente sabe o que é. A balança de quartzo, ela muda. O quartzo tem uma frequência natural. Essa frequência depende da massa. Então, nós recobrimos a superfície do cristal de quartzo. Nós recobrimos o chumbo e monitorávamos a distância através de um aparelho que vem com esse. Nós monitorávamos a variação de massa. Só que a balança, ela só fala que a massa está variando. Não fala o que está acontecendo. Então, nós usamos a espectroscopia na mão para dizer quais eram os produtos que estavam sendo formados. Esse trabalho acabou levando a um desdobramento porque, algum tempo depois, um colega meu, lá da UFMG, que é atualmente diretor da Escola da Vila Bazaar, que se ele trabalha com essa parte de conservação, que fizeram esse fim, e ele tinha um problema para resolver que era uma escultura extremamente pequena, um oratório de bala, essa figura aqui é bem pequena, ela tem esse tamanhozinho, mas ela estava completamente descaracterizada. E aí, ele fez as análises convencionais, ele fez, é que o escopo eletrônico de varredura, que só lembra a morfologia, não conta grandes coisas. Tentou fazer difração, mas não tinha muito material. Fez EDX, mas o EDX, de novo, é como fluorescência de EDX, só te dá o elemento. E, obrigada, né? Essa escultura aqui é de chumbo, você só vai encontrar chumbo ali, Esclarece nada. Aí, quando nós fizemos o lamã, mais um detalhe, quando nós fizemos o lamã, eu vou mostrar o espectro aqui, a gente encontrou bandas de formiato de chumbo. Normalmente, o formiato de chumbo, você observa quando o objeto de chumbo está perto de madeira, porque a medida que a madeira envelhece, ela vai sofrendo o processo de hidrólise e vai liberando o ácido acético antes do fórmulo. Esses dois ácidos, eles dissolvem a camada de óxido de chumbo e favorecem o processo de corrosão. Então, a peça de metal vai embora. Aí, eu falei para ela, tira, falando para o pessoal tirar, a madeira que tem perto, porque só vai ter formiato de uma madeira, que era um óbvio. Ele falou, pois é, não tem madeira, porque a escultura está dentro de caixa de vidro. Todos os oratórios foram colocados dentro de caixa de vidro para ele estar explorando. Só que eu não tinha ido lá. Depois é que eu vi o que aconteceu. As caixas de vidro, obviamente, elas só envolvem o oratório. Elas não ficam embaixo, porque esses oratórios são pesados em alguns casos. Então, o que foi feito? Por debaixo, eram pranchas de ácido elucidável, pintadas. Na cura da tinta, você libera quantidades infernais de ácido fórmico de formameira. Então, do ponto de vista de conservação, de patrimônio, o químico tem muito a contribuir. Porque a gente sabe o que está acontecendo, e a gente pode falar, se a tua estratégia não pinta, não coloca madeira, não faz assim, não deixa a umidade ficar muito alta. Enfim, a gente tem como auxiliar as pessoas a resolver ou administrar esses problemas. Eu falei que não ia colocar? Essa banda aqui é característica de formiado. Isso aqui também. Quer dizer que é de carbonato? Formiado.